Eu estou aqui na rua Major José Araújo Aguiar, aqui é Araulândia. E aqui é 10 de 16. Esse buraco aqui, eu filmei isso aqui, já está bem com 10 vezes. Eu vim aqui com a Claudiane e filmei isso aí. Como é que é aqui, senhor? Tem 5 anos aí. Tem 5 anos, né? Está aqui. Tem 5 anos aqui e ninguém toma nem uma pravidência, ó. Aí eu pergunto. E aí, prefeito, quem anda nessa calçada aqui é o povo de Fortaleza, que paga impostos. Quem anda na rodovia aí é o pessoal do governo federal, aí, a rodovia que tem isso. Mas essa aqui é a foto de vergonha, ó.